Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Vim aqui hoje pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu Nossa, mas esse verde tá muito chocho Pessoalmente é um verde tão bonito, mas no vídeo parece que tá... Não sei Gente, tá cheio de caixa aqui, ó Vou abrir pros seis, os seis que são espicula de rodinha Cai na água e faz bolinha Minhas amigas curiosas, minhas amigas donas de casa Que tá me assistindo agora, que tá deixando o feijão queimar Mas tá aqui assistindo eu Espero que eu já vou abrir a caixa Já vou matar a corajidade do seis Antes eu preciso que vocês se inscrevam, fubá Porque tem gente que tá assistindo e ainda não tá inscrito Só que eu tenho que falar pra vocês que se inscrever não custa Não vai pagar dinheiro Você só se inscreve porque daí você ajuda o canal a crescer Faça isso pra mim, não seja coração peludo, pelo amor de Deus Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse vídeo Ele vai mandar mais vídeo pro celular do seis Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá do céu Gostaram da minha rodadinha? O primeiro, ele é Deixa eu ver É da Fabiana De... Gralha Azul Fazenda Rio Grande Paraná Será que é isso? Eu acho que é Vamos abrir aqui pra ver o que que a... Como que é? Suzana? Como que é? Fabiana Olha que Suzana Tem a ver com... Ai meu Deus do céu Hoje eu acordei meio variado, gente do céu Não tomei meu calcitrã D12 hoje Vamos ver o que que vem aqui Calma aí, fubá Pera lá que tá abrindo Ai meu Deus Nossa, tô gravando esse vídeo hoje com a fome, com a fome Eu tô varado de fome E pior que não é a hora do almoço ainda Ai, vocês são assim também? Que tem dia que parece que vocês estão varados de fome Que não é o que entupa? Já comi fruta, já comi um salgadinho E tô com fome ainda Não deve ser fome, deve ser verme, né? Vamos ver aqui Ai meu Deus, tá difícil abrir essa caixa Agora vai abrir Ah, agora sim Pera aí, primeiro uma cartinha, fubá Nossa, que cheirosa Ai que letra bonita Se eu tivesse uma letra bonita dessa daqui Tava feita na minha vida Fazenda Rio Grande, Paraná 3 de março de 2022 Bom dia, fubá Meu nome é Fabiana E moro na região metropolitana de Curitiba Hoje o tempo está nublado Porém com muito calor Eu e meu filho Murilo Te assistimos todos os dias E te persigo no Instagram Tá vendo? Eu quero vocês no Instagram também Pelo amor de Deus Daí tem todo o negócio aqui, né? Abraço a ternas pra você Sua mãe e o carinho na pantera A Fabiana Vamos ver o que ela mandou aqui Gente Ai, vocês não vão acreditar Primeiro Ela mandou Vários babalus Viu? Vocês não concordam comigo? O babalus não era maior antigamente? Parece que eles diminuíram o tamanho do babalus Até o babalus, gente Eles diminuíram Ai, que delícia Ai, eu queria esse Mas olha o que ela mandou junto aqui Hum, o que seria isso? Um sabonete sabor de babalus Imagina eu tomando banho, gente do céu Babalus Quem lembra dessa música já sabe, né? Tá no grupo de risco Nossa, mas um sabonete sabor Babalus Se eu tomar um banho com um sabonete desse E for no bar Os homens vão querer me mastigar lá Olha que vez Estão fazendo bolinha comigo, querida Nossa, nem sabia que existia isso Sabonete de babalus Pele macia e perfumada Você toma um banho com um negócio desse pra dormir No outro dia a formiga comer Não sei, deixa de ser da carne viva Tá só o osso em cima da cama Eu queria fazer um vídeo experimentando as coelhas Mas não tem jeito, né? Eu vou tomar banho com ele qualquer hora E vou contar pra vocês como que foi Gente, até o que que a turma inventa? Fabiana e Murilo Um beijo no coração de vocês Obrigado, me senti a última bolacha do pacote agora Mistutifruti Deus abençoe Obrigado pelos presentes, viu? O próximo esse daqui, fubá É da Eliane De Passo Fundo Rio Grande do Sul, Brasil Vamos ver aqui o que a Eliane mandou Pera lá Calma aí, Eliane do céu Gente, vamos abrir a porta da esperança Bom, primeiro uma cartinha Para o meu youtuber favorito Fubá Online Ai, obrigado, gente Por achar que eu sou o youtuber favorito de vocês Eu me sinto, ai, muito feliz Quando vocês acham isso De verdade mesmo Passo Fundo 7 de Março de 2022 Hoje o dia está quente e ensolarado Sou sua fã Ai, obrigado Também sou fã dos 6 Adoro quando vocês colocam Como que está o dia E no dia dos 6 Sou inscrita no seu canal E te persigo no Instagram Tá vendo só, gente? Tô mais que viciada nos seus vídeos Fiquei nóia É assim que eu quero Eu quero os 6 Um tremeteiro Se eu não postar vídeo Assisto todos os dias E já olhei todos os seus vídeos O primeiro vídeo que eu vi Foi o dualizamento caseiro E me identifiquei muito Daí tem toda a cartinha aqui Fubá Um dia eu hei de ler essas cartinhas Pra vocês Vocês sabem que eu leio Um grande abraço Para tua mãe E para a Pantera Os presentes são simples Mas é de coração Beijos Tua eterna fã Eliane Gente, não existe presente simples Existe presente O melhor presente Pra mim, na verdade É o carinho dos 6 aqui, né? Que eu fico louco de feliz Mesmo de verdade Então esse daqui É pra mim, fubá É pra mãe É pra mãe Bonita mesmo Olha o dala aí, mãe Pegar Você tá vendo só a Eliane Adorei de coração Achei linda a fainha Vai Um brilho bonito, né? Uhum Esse daqui É pra boneca da Pantera Vamos ver o que a Pantera ganhou aqui Puxar o lacinho Ai que delícia Puxar laço, né? Tão gostoso quanto puxar a língua Daquela sua vizinha fofoqueira, né? Vamos ver o que a Pantera ganhou aqui Ai que belezinha Fubá É um queijinho Com ratinho Que vem, ó Ela vai adorar Ela adora esses brinquedos Olha lá Que bonitinho E esse aqui Fubá é pra mim É presente para o meu fubá Quero que tu use Nos teus vídeos Porque a Nani People usa Gente, o que vocês acham que é? O que a Nani People usa? Vamos ver Ai meu Deus O que será? Gente, que finíssimo Olha isso daqui Um leque Olha, eu me sinto uma gueixa Isso aqui é o dia que vem a visita da casa A gente tá com bapho A gente põe o leque na frente Faz na egípcia, né? Como que faz pra abrir assim? Pera aí, tem que estralar Que nem a Nani People Pera aí, não estralou Pera aí Pera, agora vai Ó Tá vendo, ó Chega meu cabelo a voar Vou usar esse leque direto aqui, querido O dia que eu tiver com o sovaco bem fedido Que eu vou andar de ônibus Pega uma pessoa que eu não gosto Eu vou segurar o ferro do ônibus assim, ó E o sovaco ali, ó Catingando Esperar a pessoa olhar pra mim Se eu pegar o leque e fazer assim, ó Enquanto eu não desmaiar a pessoa Eu não vou ficar feliz Mentira, gente Meu sovaco não fede Ai, eu adorei o leque Olha lá, ó A Viúva Porcina Se vocês sabem o que é a Viúva Porcina Um beijo pro Azilo que vocês viram Aliás Eliane, um beijo pra você também Viu, um beijo no seu coração Obrigado pelos presentes Obrigado pelo carinho Ó, gente do céu Não preciso mais passar calor nessa situação aqui É eu e a Chica da Silva, querida O próximo, fubá Esse Ele é Cadê? Da... Carilene ou Jarilene? Ou Marilene? Não sei É que foi feito com a canetinha grossa Não sei Eu acho que é Marilene, fubá É de Campo Grande, Rio Grande do Sul Vou abrir aqui, Marilene do céu Pera lá Olha, tudo cheio de estrelinha Que bonitinho, né? Tá abrindo Calma aí, calma aí Vai abrir Ai, meu Deus Deu até sua dor de abrir essa caixa Pera aí Ai, fubá Agora sim Primeiro uma cartinha Campo Grande, 10 de março de 2022 Querido fubá Como vai você? Ai, eu vou bem, gente Obrigado Eu me chamo Marilene Te adoro como um filho Te desejo toda sorte do mundo Aqui em Campo Grande faz muito calor Frio só no inverno Ai, aqui tá fazendo calor também Mas hoje tá no brato E o lugar tem a melhor coxinha Pois é feita com mandioca Não vai farinha Ai, que delícia que deve ser Fubá, queimei a chaleira Por causa de você Botei água pra esquentar Pra fazer um chá E fui ver seu vídeo Esqueci Enquanto senti o cheiro da coisa queimada A chaleira estava ficando preta Deus abençoe Eu quero todos vocês queimando comida Por causa de mim Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver o que ela mandou aqui Esse daqui, fubá É... Pra mãe Olha, dono, bote, mãe Olha, que lindo, meu Bonito, né? Não pode, não pode Deus te abençoe, Marilene Adorei de coração Achei lindo a passaridinha Vamos ver esse daqui O que que é Ai, meu Deus Curioso que eu tô Isso aí tá abrindo Calma lá Um pacote dentro do outro pacote Pera aí Agora vai Ai, fubá do céu Olha isso daqui Que mimo Esse bicho é muito jaguara Quando bate numa plantação de milho Come tudo Vamos ver, ó Olha que bonitinho A capivarinha de Mato Grosso do Sul Que chique Beber água no copo da capivara agora Daí vem esse aqui também Pera aí, fubá Já mostro Ai, meu Deus Olha essa aqui bonita, fubá Essa aqui da arara vermelha, ó Tá escrito aqui no papelzinho Que é pra beber mais, mais chá Olha que chique Já tem praticamente uma fauna brasileira No meu armário, né? Já tem capivara, arara Daqui a pouco aparece um lobo jaguara E ela mandou esse daqui também, fubá Esse presente eu fiz especialmente pra vocês Espero que gostem Nunca esqueça Você é como o vinho Quanto mais velho, melhor Ai, eu vou falar isso quando eu estiver na fila do DSS, querido Perdão que sozinha de mim Pera aí, deixa eu ver o que que é Olha lá Olha que bonita, fubá Meu Deus Que linda Olha As arara Gente Mas a Marilene é uma bordadeira de mão cheia Olha que trabalho bem feito, fubá do céu Dá até dó de tomar banho com ela Parece aquelas pessoas ricas que vai na beira da praia, né? Pera que eu não tenho cara de rico, mas nem aqui nem na x Ai, meu Deus do céu Marilene Um beijo no seu coração, minha querida Obrigado pelo carinho Obrigado pelos presentes Obrigado por lembrar de mim, viu? Deus abençoe Brinca com esse rinco, então brinca Gente, esses são os presentes de hoje, então espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham matado a curiosidade de vocês Tem mais coisas pra abrir aqui, mas não vai dar que já deu o horário do vídeo Mas é muito importante pra mim que vocês estejam me assistindo Esse é o melhor presente que eu posso ter na minha vida Quer dar um brinde? Traga alguém pro canal Aqui embaixo tem playlist lotada de vídeos de vocês Dê uma olhada, boba, como quem não quer nada Aqui do lado também tem dois vídeos, se quiser dá uma olhadinha Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Eu fico louco de feliz em saber que vocês estão sorrindo Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau